Flor de Lins chora e diz ser inocente no Conselho de Ética da Câmara. Perseguição pública implacável. A deputada Flor de Lins é ré na Justiça do Rio de Janeiro sobre acusação de ter encomendado a morte do marido, pastor Anderson do Carmo. A representação quebra de acordo pode levantar a cassação do mandato. A deputada Flor de Lins disse inocente e chorou nessa terça-feira a fazer a própria defesa em uma reunião no Conselho da Ética. A parlamentar negou acusações que tinha mandado matar o pastor Anderson do Carmo. Agora você vai ver o vídeo, ela chorando, dizendo que não matou o pastor Anderson do Carmo. Vamos ver. Obrigado a vocês e as vossas excelências, que não cometam nenhuma injustiça comigo. Por favor, vossas excelências não podem imaginar a tristeza do momento que eu estou vivendo. Jamais poderão confessar a dor por perder o meu marido, o deputado sozinho que está presidindo nessa comissão, desculpa deputado, desculpa o presidente, o senhor vai acelerar a gente. O senhor sabe quantos nós eram biselidos e quantos nós eram biselidos e quantos nós eram bispultos. Eu jamais morreu e eu matou o filho. Ele era meu amigo. Ele me chamava, hein? Ele era bom pra mim. Ele me fazia sentir especial. Isso só acabou, gente, depois que a minha filha confessou. Eu ainda não tinha coragem de ouvir a confissão toda da minha filha, mas eu fiquei sabendo. Ela falou, eu te mandou matar o meu marido. Isso não tá certo. Não era esse o caminho que ela tinha que tomar. Essa rua da vida. Ela tinha... Ela não podia fazer isso. Ela tinha outros caminhos. Ela tinha outros caminhos pra fazer justiça. E você viu o vídeo. Flor de Lins responde pela acusação criminal de justiça do Rio de Janeiro. E no Conselho de Ética, é alvo de uma representação que quebra de dercodo. Pode levantar cassação do mandato. Eu sou inocente. Não mandei matar meu marido. Eu não participei de nenhum ato de conspiração. Afirmou Flor de Lins. Diz que está sofrendo uma perseguição pública. Implacável. A deputada declarou que a vida dela e da família se transformou em um caos nos últimos quase dois anos. O que está acontecendo é que o assassinato da minha e repercussão do meu nome disse. O Anderson do Carmo foi morto a tiros na garagem em casa em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, no ano de 2019. Flor de Lins é ré por cinco crimes relacionados, incluindo homicídio triplamente qualificado. Associação criminosa a parlamentar nega todas essas acusações. Meu Deus, que história impressionante, né? E aí E aí Obrigado.